Um homem ficou ferido ao cair de 2 metros de altura neste domingo no bairro Esmeralda, em Cascavel. Segundo testemunhas, ele estava realizando serviços de pintura em uma residência quando caiu. Os socorristas do SEAT atenderam Francisco Carlos, de 66 anos, que sofreu suspeitas de fratura pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital São Lucas. Ellen Santos, Parterobanios.